Música Oi gente, hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo pão de mel super gostoso, bem macio, úmido e com bastante cobertura. Acho que a gente pode chamar essa receita de bolo pão de mel vulcão. O que vocês acham? E vamos começar a receita preparando a massa do bolo. Então em um recipiente você vai misturar a farinha de trigo, cacau em pó, canela e cravo em pó, fermento e bicarbonato de sódio e uma pitada de noz moscada. E reserva. Agora em outro recipiente a gente vai bater os ovos com o açúcar até que ele se dissolva. E reserva. Agora em outro recipiente a gente vai bater os ovos com o açúcar até que ele se dissolva. Junta também o leite, o óleo e o mel. Mistura de novo E agora acrescenta a mistura dos secos e bate mais um pouco até que a massa fique lisa e homogênea. Em seguida transfere a massa para uma forma com furo central, untada e enfarinhada. E leva para assar em forno pré-aquecido por mais ou menos 35 minutos ou até que espetando o seu bolo com um palito ele saia limpo. Enquanto a gente espera o nosso bolo assar, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho com as notificações que é para você ser avisado sempre que tiver vídeo novo, receita nova por aqui. E eu queria aproveitar também e mandar um oi para dois casais que estão sempre por aqui. Que acompanham o canal, fazem as receitas, me mandam foto. Então um beijo para o Fausto e para a Eliane. E um beijo para a Verônica, para o Tiago e para o filhinho deles, o Jorginho. Obrigado por estarem sempre por aqui e acompanharem o canal. Agora vamos preparar uma das coberturas desse bolo que é um brigadeiro mole. Então em uma panela você vai colocar o leite condensado, a manteiga e o cacau em pó. Vai misturando em fogo médio até soltar do fundo da panela. E quando chegar no ponto, deixa bordar um pouco. E aí em seguida a gente vai acrescentar o leite, mistura de novo. E deixa esfriar completamente. Não se preocupa se o seu brigadeiro parecer muito mole nessa hora. Conforme ele vai esfriando, ele ganha mais consistência. E agora vamos para outra cobertura que não tem segredo. É só você misturar uma lata de doce de leite com uma caixinha de creme de leite até ficar homogêneo. Eu estou usando aqui um doce de leite que eu mesmo fiz cozinhando leite condensado na pressão. Se você não sabe fazer isso, tem alguma dúvida ou até medo, eu vou deixar um link aqui no card onde eu ensino todo o passo a passo e tiro várias dúvidas. Vai lá dar uma olhada que vale super a pena. Mas se você quiser, pode usar um doce de leite comprado pronto também. Mas nesse caso a única dica que eu te dou é ir colocando o creme de leite aos poucos para não correr o risco do seu doce ficar muito mole. Com o bolo pronto, a gente deixa ele esfriar completamente antes de desenformar. Depois disso, preenche o meio com o brigadeiro. E agora coloca a cobertura de doce de leite. Eu vou finalizar fazendo algumas listras por cima com uma parte do brigadeiro que eu reservei. Mas você pode decorar da maneira que quiser. E depois disso, tá pronto. É só servir e aproveitar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita do nosso bolo pão de mel. Se gostou, não esquece, clique em gostei aqui embaixo. Me deixa seu comentário dizendo o que você achou. E compartilha esse vídeo com seus amigos que isso me ajuda muito com o crescimento e divulgação aqui do canal. Um beijo e até a próxima receita. Um beijo e até a próxima.